Tempos atrás... Eu continuo por esse caminho para atingir nosso objetivo Em cima desse morro portanto, há esse cruzeiro, certo? De muitos e muitos anos que existe aí Como se fosse o Calvário Deu uma emoção muito grande quando chegamos aqui Lá embaixo a cidade Banhada pelas águas do Velho Chico Voltamos à nossa estrada Ali uma torre de comunicação Vegetação que é seca Ali o cruzeiro onde nós iremos chegar de perto Ela está pedindo esmola aí, dona? A ajuda dos filhos de Deus Olha o Velho Chico lá Na praia Vem lá na Paz do Cruzeiro É desse jeito Aí vai filmar a 12ª estação da Via Sacra Jesus morre na cruz e sempre foi ladrão Ao lado da cabelinha de Santa Leira Olha aqui onde nós iremos, lá dentro da cabelinha É desse jeito, né? É desse jeito É desse jeito É desse jeito Aí chega lá Você não vai sorrir quando chegar lá Quando estiver olhando pra eu, não É desse jeito Nós vamos falar É um homem de engraçado É desse jeito É E vai na água, me guia por ali? Tá, mamãe Não, que é pra você sair também É desse jeito Olha aqui onde vocês estavam Lá na barrata lá do Baiano É o que é isso aqui? Isso aqui é a mostra do pisuc do laranja Ô gente, toma geladinho, toma geladinho Toma geladinho, toma Dá uma coca aí, bicho Dá uma coca aí Toma. 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 Toma com a coca aí, ó Abençoando aqui Conheço do talápio Seu misticismo Seu crença De milagres Da estrada Que neste duro assim Aqui venta muito Nós estamos a uma altura Conforme nos informou ali A altura de 450 metros Tem uma salatinha ali dentro? Eu não estou ficando aqui Olha ela, filma nada lá Olha lá Olha a imagem Você perdeu uma foto Olha aqui Ei, gente Olha a marinha lá naquela Só a imagem? Eu não, eu não A imagem está embaixo do cruzeiro A santa Velas É tão pequeno aqui Que não dá pra gente nem pegar Só tem uma fresta do sol Olha aqui Quando eu não lembro Você já atinge esse negócio Olha aí, tem gruta aí Não, olha até pra lá Eu não faço em pausa É aquilo, sou eu Não, eu não vou, não desce na água Não, eu não vou, não vou Ah, eu não vou Ai, minha mão Não vê Não, é bom Tu está Não, não Não, não Tu está Não Você querenda na televisão? Como é que se fez da televisão? É desse jeito. O papadão tá ficando assim. A cidade. Ali é a ponte que estamos fazendo. Um novo visual. Vamos lá. Calma, rapaz. Estão pagando promessas. Pedra do sino. A pedra do sino. O senhor tá fazendo zoada, não. O senhor não tá fazendo zoada, não. Não sei. Cadu a pancada é um ano de pecado. Vixe, eu nem sei o que o pecado. Não, senhora, se não zoar é porque morre o ano que vem. Então, eu vou me bater. Vai aí, Reninha, bater também. Vai aí, Reninha. Bater também. Mas eu bato a diferença. E aí, eu. Ei, Santinho. Ei, bate aí, bate aí. Vamos ver o que está vivo ano que vem. Vamos ver o que está vivo ano que vem. Vamos embora, gente. Eu andei aqui, ó. E a filha está santinha aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu estou morto, não vi. Não, não vai fazer, não. Por onde é que desce agora? Já só não deu sino, não. A filha está no pé da coisa. A cara está aqui no fundo. Você está todo mundo. Quando a casinha fez todo mundo subir para vir aqui, ó. Tem que ter uma pancada também. É, né? Agora terminou a nossa viagem aqui, gente. Está quente. Deixa eu só dar uma descansada aqui. Olha, é desse jeito. Lá que é bonito, né? Vamos lavar as mãos. Olha o dedo, gente. Tchau, tchau.